Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É só você acessar meu endereço telemático, arroba paulo roberto maciel, maciel 7 9 19. Você chega então aos meus endereços telemáticos no Youtube, Instagram, Facebook e blog, ok? Liturgia referente ao dia 17 de novembro de 2023, sexta-feira, Santa Isabel da Hungria, esposa e religiosa, é enfocada nesta missa, é homenageada nesta missa de 17 de novembro. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou exemplificando aqui, simbolizando. No rito da celebração temos o prefácio comum, o dos santos e o ofício da memória. Antífona da entrada. Vim de benditos de meu pai, diz o Senhor, eu estava doente e me visitastes. Em verdade vos digo tudo o que fizestes. Ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Mateus 25, versículo 34, 36 e 40. Vamos agora a oração do dia. Rezemos, coloque sua intenção. Oremos. Ó Deus, que destes a Santa Isabel da Hungria reconhecer e venerar o Cristo dos pobres, o Cristo nos pobres, concedem-nos, por sua intercessão, servir os pobres e aflitos com incansável caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro da sabedoria, capítulo 13, versículos do primeiro ao nono. Este livro foi escrito, em grande parte, por Salomão, um dos maiores reis de Israel. São insensatos por natureza todos os homens que ignoram a Deus. Os que, partindo dos bens visíveis, não foram capazes de reconhecer aquele que é. Nem tampouco, pela consideração das obras, chegaram a reconhecer o artífice. Tomaram por Deus, por governadores do mundo, o fogo e o vento, o ar fugidio, o giro das estrelas, a água impetuosa, os luseiros do dia. Se, encantados por sua beleza, tomaram estas criaturas por deusas, reconhecem quanto o seu Senhor está acima delas, pois foi o autor da beleza quem as criou. Se ficaram maravilhados com o seu poder e a sua atividade, concluam daí quanto mais poderoso é aquele que as formou. De fato, partindo da grandeza e da beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, aquele que as criou. Contudo, estes merecem menor repreensão. Talvez se tenham extraviado procurando a Deus e querendo encontrá-lo. Com efeito, vivendo entre as obras dele, põem-se a procurá-lo, mas deixam-se seduzir pela aparência, pois é belo aquilo que se vê. Mesmo assim, nem a estes se pode perdoar, porque se chegaram a tão vasta ciência a ponto de investigarem o universo, como é que não encontraram mais facilmente o seu Senhor? Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo de resposta, o salmo responsorial. É o 19, versículo 2º ao 3º, 4º ao 5º, refrão 2º a. Os céus proclamam a glória do Senhor. Repitamos! Os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento à obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem e à noite, à noite, publica esta notícia. Os céus proclamam a glória do Senhor. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Os céus proclamam a glória do Senhor. Repitamos! Os céus proclamam a glória do Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com Lucas 21, versículo 28. E depois proclamá-lo com Lucas 17, versículos do 26 ao 37. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem Eles comiam e bebiam, casavam-se e se davam em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles Acontecerá como nos dias de Ló, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado Nesse dia quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em sua casa E quem estiver nos campos não volte para trás Lembrai-vos da mulher de Ló, quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la E quem a perde vai conservá-la Eu vos digo, nesta noite dois estarão numa cama Um será tomado e outro será deixado Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e outra será deixada Dois homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança em meio, santini arroba, novaalianca.com.br Como nos dias de Noé, é o título da liturgia comentada dele Baseada em Lucas 17, versículos do 26 ao 37 Não é possível evitar o impacto do versículo 37 Onde estiver o corpo, ali se juntarão os abutres Também os urubus do Brasil têm um sexto sentido que os orienta para a carniça Mesmo a grandes distâncias A imagem é forte, até mesmo desagradável Mas chama nossa atenção para uma espécie de tropismo animal Que orienta o predador para sua presa Não deveria haver também em nós um tropismo para Deus? Uma atração para as coisas espirituais? Não deveríamos ser capazes de ler os sinais dos tempos E a partir deles achar o melhor caminho em nossa vida? Nos dias de Noé, Deus alertou a humanidade a respeito do dilúvio Não é difícil imaginar os contemporâneos de Noé A zombar de sua grande barca Apontando para os céus sem nuvens e à distância do mar Enquanto isso, casavam-se, comiam e bebiam Pois veio a inundação e todos pereceram Nos dias de Lot, Deus voltou a alertar a humanidade Os vizinhos devem ter rido de Lot e sua família Quando estes fugiram no seu êxodo familiar Enquanto isso, todos comiam, bebiam e casavam-se Pois veio subitamente o fogo do céu e foram consumidos Mais uma vez, os sinais dos tempos foram inúteis Em nosso tempo, temos sinais Sinais da natureza, como furacões e tsunamis Terramotos e graves alterações climáticas Sinais da sociedade, como guerras e revoluções Aborto legal e eutanásia Casamento homossexual E pedofilia na internet Sinais socioeconômicos, como as legiões Sem teto, sem terra Milhões de refugiados e trabalhadores escravos Sinais biológicos, como pestes e epidemias Sinais religiosos, como heresias, seitas e deserções Sim, há sinais para nosso tempo Como placas de trânsito, deveriam orientar o rumo Que imprimimos a nossa existência Deveriam desviar-nos da ambição e da acumulação material Levando-nos à partilha dos bens e à solidariedade Deveriam fazer de nós, anunciadores Do amor de Deus e da esperança de um mundo novo Deveriam impedir que perdêssemos tempo em diversões estéreis Joguinhos eletrônicos e fins de semana Marcados pela futilidade e pelo devaneio Deveriam despertar nossa mente para o essencial Aumentar nossa capacidade de amar Os fariseus de hoje Continuam a repetir a mesma pergunta Que faziam no tempo de Cristo Onde será? Quando será? Os tempos são outros Mas os seus corações continuam afastados do Senhor E o nosso coração, como está? Vamos refletir sobre isso E reler esse texto também é importante Porque ele toca lá no fundo Orai sem cessar, irmãos e irmãs Venha a nós o vosso reino Mateus capítulo 6, versículo 10 Agora vamos aos santos do dia Santos do dia 17 de novembro Santa Isabel da Hungria Religiosa que faleceu em 1231 Era filha do rei da Hungria Casou-se com Luiz IV da Turíngia De quem teve três filhos Após a morte do marido Deixou o castelo Para levar uma extraordinária vida De caridade Isabel da Hungria Morreu aos 24 anos apenas Atendendo os doentes No hospital de Marburgo Fundado e mantido por ela Olha Dedicou sua vida Aos doentes Puxa vida Santa Ilda É santa do dia 17 de novembro Foi abadesa Faleceu em 680 Filha De uma princesa da Inglaterra Abandonou o mundo O mundo secular Para pôr-se a serviço de Deus Exerceu com dedicação Cargo de abadesa Do mosteiro de White Bay Na Inglaterra White ou White Bay Santo do dia 17 de novembro São Lázaro de Constantinopla Ele foi monge Do ano 867 Lázaro de Constantinopla Nasceu na Armênia Fez-se monge em Constantinopla E foi um grande pintor De imagens sagradas Santo do dia 17 de novembro Santo Hugo Foi abade Faleceu no século 12 Hugo foi discípulo De São Bernardo de Claraval Enviado a fundar os mosteiros Cistercienses Na Itália Santos do dia 17 De novembro Santos Jordão Ansalone E Tomás E Tomás Hokusayemon Nishi Foram presbíteros Ou seja Sacerdotes Padres E mártires Faleceram em 1634 Jordão 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 Salomé 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 Fez-se religiosa Clarissa E desempenhou Santamente o cargo De abadeça Santo do dia 17 de novembro Beato Lupo Sebastião Runo Presbítero Bispo e mártir Faleceu em 1794 Foi encarcerado No navio prisão No porto de Rochefort Onde Após muitos sofrimentos Completou o seu martírio Santo do dia 17 de novembro Beato Josafá Kosilovski Foi bispo e mártir Faleceu em 1947 Um religioso Basiliano Eleito bispo De Psemius Na Polônia Preso pelas autoridades Soviéticas Faleceu num campo de trabalho Na região de Kiev Na Ucrânia Shalom Adonai É uma expressão hebraica Que significa A paz de Deus El Shaddai Significa Deus Onipotente Deus Todo-Poderoso Ele proverá Aquilo que você deseja E se for para o seu bem O professor E escritor De mais de 100 livros Da igreja católica Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino Diz que Deus pode nos dar Uma dessas três respostas Falando no seu canal No Youtube Sim, não Ou espere É que for melhor Ele nos dará Porque afinal de contas É o nosso Pai Nosso divino Pai eterno Nosso Pai celestial Nosso Pai das misericórdias E agora do Aramaico Eu clamo Maranatá Como dizemos nós católicos Ou Maranata Como dizem nossos irmãos separados Os evangélicos Ou protestantes Não importa a pronúncia O significado é o mesmo Vem Senhor Jesus Um dia ele voltará Será o juízo final Quem nesta terra Quem nesta terra Reconheceu Esse Deus misericordioso Cheio de amor Amor imenso Que não podemos nem Pesar esse amor Como vamos pesar Um amor tão grande Enorme Não dá para aquilo atar Então quem reconheceu Que Deus o manou-se Tornou-se Um sofredor Morreu na cruz Ressuscitou Subiu ao céu Está lá A direita De Deus Pai Todo-Poderoso Nos aguardando Quem reconhecer Vai continuar com Deus Quem não reconhecer Infelizmente Irá Para a tormenta eterna Um abraço a todos Perdão Senhor Pelos meus pecados Passados Presentes Futuros Físicos Espirituais Pecados do pensamento Palavras Atos Omissões E me dê a vida eterna Meu Jesus Eu quero a vida eterna Convosco Com Deus Pai Deus Espírito Santo